Olá soldados, Cadu aqui, começando mais um Battlefield News aqui que vai ser rapidinho. Na verdade eu só estou fazendo esse vídeo para avisar vocês que a DLC Shiner Rising está de graça para todo mundo. Sim, para todas as plataformas que tem o Battlefield 4, seja Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 e PC. A DLC Shiner Rising está de graça. Então se você está no PC, basta ir na Orange lá e baixar. No Playstation 4, Playstation 3, Xbox 360 e Xbox One, eu não sei direito onde que fica. Mas acredito que fique na loja de cada uma dessas plataformas. Muito provavelmente é só você ir lá e comprar ela, que ela vai estar a R$0,00, então você compra ela e baixa. Para quem não sabe, a Shiner Rising trouxe mapas gigantescos. Talvez os maiores mapas que a gente tenha do Battlefield 4 vieram com a Shiner Rising. China Rising. É mó da hora, galera. China Rising. Mapas como o Taihenge, que é gigantesco. Silk Road, que é gigantesco também. Tem Gilling Peaks. O Gilling Peaks já é mais ou menos assim. Ele é mais infantaria zona, só tem o L de transporte e os quadriciclos. É um mapa assim que para mim ele nem fere nem cheira, tá ligado? É um mapa que eu não consigo formar opinião dele. Às vezes eu gosto, às vezes eu odeio. E também tem o mapa Dragon Pass, que é um dos mapas aí que eu gosto bastante dele. É uma pena que nos servidores brasileiros quase nenhum coloque para jogar, porque ele é um mapa muito completo. Vamos ver, agora que está de graça, já vai lá, corre lá, baixa e vamos ver se não tem nenhum servidor que vai colocar. Se algum servidor colocar, a gente já joga hoje à noite na live. Então corre lá, já baixa, não perde tempo não, que ele graça até a injeção na testa. Fechou, guys? Um Battlefield News rapidinho só para passar esse aviso para vocês. Corre lá, não perde tempo. Não é todo dia que a EA dá alguma coisa de graça, hein? Fechou? Não esquece de deixar um like nesse vídeo e compartilhar. Me siga em todas as redes sociais que estão aí na descrição. Entra no grupo do Facebook que está na descrição também. Tamo junto, até a próxima e fui. Tchau, guys. Tchau, tchau.